Quem sabe dar um passo de calvão Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem sabe dar um passo de calvão Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem sabe dar um passo de calvão Levanta suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu